É galera, agora é a faxinha, a gente tava nos pratos, agora quando o Fia vai sacudir as coisas aí. Fala gostando lá, Fia. Enquanto descansa, não carrega a pedra aqui, né? Fia tem que meter, não tem que meter, né? Ninguém vai sair fora não. É puida, bravo. Deixa essa tarefa, o que é? É da minha vida, avó. Vamos, vai. Vamos pra casa. A poeira aqui, meu amigo, se passar uma semana dá pra fazer um, como é que chama? Um alicerce, um reboco de parede. Enquanto você limpa, que suja. Mas se o cara não limpar, já sabe, né? Nem o caramelo fica dentro de casa. Essa velha já tá fina de tanto que eu vou limpar ela. Ele vai dar um aspirador de pó. Se botar ele entope. Pra botar ele entupir. Pra botar aí ele entupir. Pra botar aí ele entupir. vamos lá galera, vamos curtir vamos curtir o fim da família Mara acho que eu vou mudar até o título desse canal da linha eu vou pensar no título e vou mudar estou pensando em mudar ele uma boa, já está acostumado pode ficar um, tem que deixar primeiro não, não, não eu sei que você é essa assustada para isso o senhor sabe um joão da assustada é por vida eu não sou assustada e agora, como é que tem gente mais pouco no canal nós temos que fazer vídeo nós temos que fazer conteúdo para vocês tá Sofia? é galera nossa, aqui agora vai limpando não limpou nada ainda eu limpei eu estou limpando a pueta volte nele esse eu não vou voltar esse não, mas no outro você já volta eu vou voltar mas esse aí já volta eu vou voltar lá na diretora que ela fez ah, você quer levar a eleição? não porque é pai e mãe todo mundo daquele canal vai votar que eu voto aí já tem votação é? é porque para ele ela como um negócio lá de novo eu voto de aí eu voto nela eu voto nela galerinha eu voto nela galerinha aí tu vai fazer campanha para ela é você quer? sim porque é muito, eu sabia é muito gente boa já trouxe várias coisas lá naquela escola ela nunca deu suspensão já conversou comigo é galera, vocês que gostavam de ver a outra fazendo faxina agora na filmagem vocês já gostavam de ver só eu e sofria mesmo pois é galera agora eu quero mais fome que o povo está mangando no celular na escola mas vamos colocar um diferente para vocês pois está mangando? é ai pai vamos ver essas pessoas que mangam vocês vamos ver que eles não tem nem dos piores mais que eles não tem e a gente tem que dar graças a Deus o que a gente possui o que é da gente é melhor a gente ter um celular assim pebinha sendo da gente do que um iphone como chama eles compra piores quando eu estava com a sabedinha eu vi uma mulher que tinha um celular dobrável o bicho dobrava dobrava como? dobrava tipo assim o bicho era assim ai o bicho dobrava e fazia bem assim de mola? não o bicho dobrava aqui era o celular o bicho ficava bem assim como? assim deve ser daqueles que há de duas bandas não? o que? eu vou pesquisar que não ah não insiste isso ai não pelo amor de deus para pegar o celular e torar no meio assim e gravar e voltar para o mesmo lugar não não essa marca ai estão inventando agora eu não vi não eu vou fazer cinco aqui dois eu nunca vi desse celular celular dobrar meu ai que droga desconjunta todo aqui ó vem ver vem ver aqui ó ó cadê ele quebra no meio? é ó ele fica o dia que você quiser ó ele fica o dia que você quiser mas ele deve ter alguma coisa no meio não ele deve ser uma tampa é não oxê ó o celular que você quiser ele fica normal depois você faz ele assim ó você dobra ele ai na capinha da mulher que é o 21 até o novo final assim da dobra tem ó tem ó a coisa inventada é sair agora vamos cuidar é não é antigo ó ó ó o bicho dobra no meio ó ó o celular dobrava a tela rodava o futuro do o próximo ó é fim do mundo é fim do mundo é fim do mundo galera vocês ai ó pesquisarem o que tem nossa esse ai é o primeiro que eu to vendo na minha vida sei lá que droga no meio vamos lá ver é o chefe que eu não sou dinheira porque senão eu compro a reabilidade isso ai é bom demais e a prova d'água prova d'água prova d'água eu to precisando de uma prova d'água que eu presto muito ai ó o meu outro dia dou caída d'água peguei eu dou ele no bolso aqui eu remando ai pensei que não já tava da pontinha pra caer de medo no meio do risco não ia achar mais nunca e se achasse não ia prestar mais é mesmo rapaz é sumir daqui voa do cara a ver maria senhora não vai passar o ponto não é só pra bater assim não você tá vai até tudo ai rapaz meu zé mais ta sumir daqui nas costas não posso passar tem que ser na parede oxi eu não já baixei fumi mas a história acabou mais deixa eu passar não aqui ó a parede aqui é melhor não aqui ó não 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 que na costa de cavalo não pode passar isso não aqui ó galera é o melhor negócio é pra sair não lá tem que ser fora pode ficar assim pode deixar ela passar mesmo assim ou então com a prancha esquentar a prancha não você vai te arrolar ah é o melhor remédio é assim que você desculpe é bem? é é igual o seu cael do gadinho ah mas o cadinho ali o remédio o remédio pra ele é bom e porque eu também o senhor vai dizer que é não porque eu sou gado aham não sou gado não minha filha mas o senhor tem coisa não o senhor é aleijado não sou aleijado não se eu fosse aleijado eu tava de cadeira de rodas e aleijado a gente não é é tem muitos deficientes que valem mais do que muitos bons você sabia disso? sabia é nada galera se minha opa galera deixa eu ver pra vocês se minha escolinha que eu pedi da shopping que meu tio traz lá por lá o que mora de gadete se meu tio que mora aqui perto pra ver eu vou mostrar eu lavando meu cabelo hoje o que? com água com minha escolinha da shopping lavar seu couro o cabelo e é barato não há doença nem colar esse mês eu vou pra rua que eu vou fazer um cronograma e eu vou mostrar aqui fazer uma publicação no Instagram de um... 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 dois... não... 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 tem que terminar Galera, você já viu a amizade assim, ó Eu tenho uma amiga que mora aqui onde eu moro Que é assim, ela me chama de falsa Eu chamo ela de falsa Chama a filha dela de falsa Oxe, não é assim, nossa amizade, meu Deus Chegou lá e ela, eita, olha a falsa Ela é eterno esse tipo de brincadeira, é eterno é briga É não É não Quer que fez planta? Não quer porque, não insiste mais amigo hoje assim, não Não, só que foi ela que começou Eu não sabia, vai ser falsa também Mas isso aí é brincadeira pesada, não presta É não, ela é só falsinha Aí eu chamo ela de falsa e ela me chama Ah, pois é essa brincadeira Eu já salvei o número dela até Se fosse você, se fosse você, essa brincadeira, esse tipo de brincadeira Tudo ela não tava aí, tudo é É a mãe daquela menina Mas depois, amanhã ou depois, qualquer palavrinha errada que você dê, ele vai querer montar em você Quieta pai, quieta Olha aí, meu pai é sempre assim Não, pegar uma hora que a pessoa não esteja no... no... na mente dele normal, só porque é palavra É palavra Bem, bem Agora, se inscreva, dê um like E ativa o sininho das notificações, seja mesmo Tem que super chai, porque eu quero mais fome Mais mais fome pra mim Guarda isso aqui, né Você nem precisa ir aí, só Fala 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 Fala, gente, depois eu vou mostrar a minha amiga dela com ela aí Ela tá indo junto A tua Que trabalho é isso, hein, Sofia? Oxi Tô dizendo que ela, ó Valeu, galera Paz lá, se inscreve ao like, viu, gente? Tchau Veja só essa menina aí, viu, galera? Essa aí, sei não, viu? Mas, gente boa, e é trabalho Essa aí é desenrolada pra tudo, galera Tchau